Salve Gamers, eu sou o Jimmy e estamos começando mais um JogaX. Para quem não sabe, GTA V saiu no Xbox Game Pass. E aí, você que está começando, que voltou a jogar o GTA V, eu vou estar passando aqui um glitch, um bugzinho, que você vai conseguir duplicar seu carro e gerar mais dinheiro. Para isso, você precisa ter o Bunker e o Fliperama. Mas antes de qualquer coisa, eu vou estar mostrando como é que tem que estar as configurações do controle, para vocês verem como é que faz. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou apertar Start. Eu vou vir em Configurações. Bom pessoal, controle tipo terceira pessoa, eu vou selecionar FPS Padrão 2, porque ele substitui o botão de correr. Ele vai trocar o botão de correr de A para RB. Vocês vão entender porque, tá? Então, selecionou isso daqui, beleza. A outra opção... Opa! A outra opção é o modo de mira. Você tem que deixar o modo de mira livre. Por quê? Porque você vai se conectar com uma pessoa que está com um modo de mira diferente do seu. vocês vão entender também quando eu fizer, tá? Só que para você selecionar o modo de mira, você tem que estar no GTA Offline. Quando eu fui fazer esse bug, ninguém explicou isso, tá? Então eu ficava, pô, como é que eu faço para mudar isso daí? É só você ir para o Offline, mudar o tipo de mira e voltar para online. Bom, feito isso, as configurações já estão feitas para você conseguir fazer o bug. Bom, depois de ter o Bunker e o Fliperama com as missões feitas, tá? Não precisa ser todas as missões, é só as missões básicas. Você vai ver o seu centro de operações. Para quem não sabe, você tem um centro de operação móvel no Bunker, tá? Que seria esse daqui. Aqui, você tem que ter o terceiro espaço como o armazém pessoal de veículos. No primeiro e no segundo espaço, você não precisa escolher nada, pode deixar vazio, ou você pode escolher outra coisa. Mas no terceiro espaço, tem que ser o armazém pessoal de veículos. Lembrando que no segundo espaço, você não pode escolher a oficina de armas e de veículos, tá? É porque senão ele vai usar os dois quadradinhos aqui e não vai funcionar o bug. Então sempre escolha o módulo vazio, para quem está com pouco dinheiro já economiza, ou senão, oficina de armas ou alojamentos. Feito isso, a gente vai poder começar a fazer o glitch. Primeiro, você vai pegar o carro que você vai duplicar, que no meu caso é esse daqui. Você entra no seu centro de operações móveis, que está ali no fundo, ali. E depois você tira ele e deixa ele aqui. Para facilitar as coisas, para eu chegar no meu fliperama e aqui no Bunker para duplicar, eu vou estar usando o helicóptero, que ele é mais rápido. Eu tentei fazer um bug de teleporte, mas eu não consegui, tá? Então eu estou fazendo desse jeito. Bom, depois de ter escolhido o carro que eu vou duplicar, eu vou me registrar como chefe, aqui eu já estou como chefe. E aí eu vou pedir um veículo, o Buzzard, para eu me teleportar mais rápido, para eu chegar no lugar mais rápido, né? Para poder duplicar os carros. Então vamos lá, eu vou sair aqui. Olha, isso é Tony Frenz. Eu vou cortar... O meu helicóptero já está aqui. Aqui no fliperama, eu vou primeiro de tudo abrir a porta do cofre. Do cofre não, da garagem, tá? Eu venho aqui, abro a porta. Com a porta aberta, eu venho aqui. Na Juke Box, né? Nas caixinhas de som. Aqui. E aí eu venho aqui. Aí eu venho e seleciono uma música. Seleciono essa música aqui. Pronto. Bom, depois de selecionada a música, é aqui que vem o bug, tá? Você mudou a mira lá atrás, para a mira livre. Aí quando você for usar, entrar na sessão de um amigo com a mira diferente, ele vai avisar aqui e você vai cancelar. Vai ser esse o bug. Então eu vou fazer aqui para vocês entenderem. Então vamos lá. Eu vou selecionar um amigo e eu vou seguir um amigo que ele esteja com a mira diferente. Como eu não tenho nenhum amigo online, eu vou vir aqui em comandos. Eu entrei no comando da higiene, porque praticamente todos são... São... Usam mira leve ou mira travada. Vou visualizar membros. Aí eu vou vindo aqui em um cara que eu já conheço, que eu sei que ele usa, tá? Que é esse daqui. Eu vou juntar o jogo dele. Aí a primeira opção que aparecer, de juntar-se ao jogo, você vai aceitar. E a segunda, que é do controle diferente, que é o modo de mira diferente, você vai recusar. E aí vocês vão entender. Aqui eu vou aceitar. E aqui ele fala, ó. O serviço ou atividade ou sessão a qual você está tentando se juntar, tem um modo de mira diferente. Você quer mudar o seu modo de mira? Não. Feito isso, você vai entrar na jukebox. Aí, como eu selecionei aqui rock clássico, eu vou deixar em cima do rock clássico. Vou apertar o start. Aí eu vou vir em kit inicial de esquema criminal. Você vai entrar aqui. Você vai passar o mouse aqui. Eu nem preciso, tá? Passar o mouse. Você vai apertar o B. E aí você vai vir aqui em serviços. Jogar serviços criados pela rockstar. Vai vir em missões. E vai entrar na um serviço titânico. E quando você entrar aqui, ele vai falar. Você tem certeza? Você vai falar ok. Aí ele vai falar. Este serviço não está mais disponível. Volte para o GTA Online. Então, quer dizer que o bug funcionou, tá? Quando aparecer essa tela. Você vai dar ok. O que está acontecendo aqui? Voltou para o jogo. Só que a tela está travada. O que você vai fazer? Você vai apertar start de novo. Vai vir em GTA Online. Vai vir em comprar pacote de tubarões. E vai sair. E vai sair do start. O que aconteceu aqui? Você desbloqueou o jogo que estava travado. E ficou com essa tela. Agora vem o motivo de ter trocado a configuração do controle. Por quê? Quando você andar aqui, ele vai ficar mexendo. Se você apertar o A, você vai selecionar e não vai fazer. E quando você apertar o RB, ele vai correr e não vai dar o problema. Vou desconectar o controle aqui. E aí você vai apertar o RB aqui e ele vai correndo. E aí você vai chegar até o carro que você quer. Beleza. Agora vamos lá. A gente vai escolher o carro. Esse aqui é um carro que eu já dupliquei. Eu vou vir nesse carro aqui. Você vai vir nele aqui. Você vai apertar o Y. Quando você entrar nele aqui, você vai selecionar uma outra música, mas não vai confirmar. Opa, desconectou de novo aqui o controle. Bom, não selecione desligar, tá? Vamos selecionar uma outra música aqui. Eu vou selecionar o estilo de hip hop. E aí o bonequinho sumiu do nada. Vocês estão vendo? Não tem mais nenhum personagem aqui, ó. Ele deu uma bugada. Não vai confirmar nem sim nem não. O que você vai fazer? Você vai acelerar agora. Você aperta o botão de acelerar, ó. Ele vai aparecer o seu personagem. E vai sumir. Aí ele vai carregar e vai sair do seu fliperama. Isso quer dizer que o bug funcionou. Você já está com aquele carro duplicado. O que você tem que fazer agora? Você vai pegar o seu helicóptero e vai lá para o seu bunker, tá? Depois de chegar aqui no bunker, eu vou entrar no meu bunker. Sem carro, tá, pessoal? Lembre-se que você não pode usar veículo pessoal. Depois de entrar no bunker, eu vou entrar no carro e vou levar meu carro até o controle de... Aqui até o meu caminhão, ó. Aí aqui ele aperta para armazenar o carro. Ele fala que está lotado. Por quê? Porque deu certo. Então quer dizer que o veículo vai ser transferido para outra garagem. Você vai clicar em OK. Aí você vai sair com o carro. Aí ele vai sair aqui. Você vai colocar ele na posição de novo que você tinha colocado. Tá? E vai de novo lá para o fliperama. Você não precisa fazer isso daqui, tá? Eu estou fazendo porque eu vou duplicar mais um carro. Às vezes pode dar alguns bugs de você não conseguir sair andando. Você vai ter que sair com o carro, tá? No meu caso aqui eu consegui. Então agora eu vou até o fliperama para vocês verem o carro bugado. Agora que eu cheguei aqui no meu fliperama, eu vou lá na garagem para vocês verem o carro duplicado. E aqui está o nosso carro bugado. Onde estava aquele R8. RH8, né? É o gratuito, é. E aí a gente fez esse daqui. Se vocês quiserem outros vídeos sobre GTA, coloca aí na descrição que a gente vai estar fazendo, tá? Vídeos de como você deve gastar o seu dinheiro dos carros duplicados, a quantidade de carros que você pode vender por dia. Para você sempre estar seguro. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like aí e até o próximo vídeo. Valeu! Valeu! Valeu!